Olá pessoal, estamos começando mais um programa Comunhão aqui na nossa TV Búzios. E hoje é muito especial com a mulher, mais que guerreira, a minha querida amiga Vera Meire. Tudo bem, velhinha? Tudo bem, e é um prazer estar aqui novamente falando de um assunto que eu amo, que é a Maria Jaquina. Muito obrigada pela oportunidade. E com boas notícias, graças a Deus, né? Graças a Deus, que permaneça assim. Depois de muitas lutas e interferes e muito fala-fala, né? A gente aí vem com essa bonança que eu creio que vai se solidificar. Então, agora eu vou deixar você à vontade para você estar falando. Mas antes disso, nós temos um quadro no programa Comunhão que fala sobre valorizando a mulher. E eu quero destacar um pouquinho porque você é nordestina, né? Do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Norte, veio para a Armação dos Búzios e foi trabalhando o seu espaço aqui na nossa cidade, né? Guerridamente. E começou a lutar por Maria Joaquina, aonde muita gente se acomodou. E aí eu quero até falar um fato aqui, que eu pesquisando sobre a Maria Joaquina, eu descobri que Maria Joaquina foi a mãe de Maria Bonita. Eita, é forte! Então tá no sangue, né? Tá no sangue. Maria Joaquina foi a mãe de Maria Bonita. Menina, me conta isso, é mesmo? É verdade! Meu Deus, eu não sei! É forte! E é legal porque na Maria Joaquina, o número, existe um número grande de nordestinos, né? Sim! Tem até o condomínio dos nordestinos, né? Que era ali perto do meu pai, perto do banquinho por ali. Sim! Família do Francisco, né? Gente, e voltando, essa mulher, ela começou a conquistar espaço. Aonde muitos homens e mulheres, aqui, se acomodaram. E ela começou a comprar a causa, a comprar a briga. Porque nós mulheres temos isso, né? De pegar, ir pra batalha, ter atitude e vencer. Só que, agora, pelo que eu vejo, muita gente quer receber o título, né? Não, então, Ruth, ontem eu tava até vendo alguns comentários na rede, depois que eu vi, depois que eu em casa, calmamente, vi na live que a gente fez, né? No programa do Jonathan. Que foi um programa muito bom. É, foi todo mundo, várias pessoas elogiando, compartilhando. E até eu peço, assim, que a comunidade, que Búzios. Continue compartilhando, porque a gente tem que levar a Maria Joaquina pra todos os cantos desse Brasil, como referência de uma luta, né? Sim, sim. E aí, eu vi alguns comentários e, assim, eu não fiquei triste. Me incomodou ali naquele momento. Depois eu parei, né? Outras pessoas vêm falar comigo e eu falei assim, não, peraí. Eu cheguei até aqui. Quando o processo foi aberto, hoje em dia estão fazendo questões de colocar o nome no livrinho. Nenhum momento eu pedi pra meu nome ficar no livrinho da história, né? A minha intenção é que, eu sempre falava o seguinte, eu quero que aconteça. O que que aconteceu? Eu quero que a Maria Joaquina pra Búzios, independente de quem for. E quando eu comecei a entrar nesse processo, eu procurei o respeito, por entender a hierarquia, eu procurei a presidência da associação, eu procurei o seu Chico, eu quis saber sobre a história do seu Chico, mesmo eu sendo moradora de lá, que eu morava na Alta Raza. E aí, eu, na época, a presidência da associação, ela se recusou, se distanciou, não me respondia as ligações e mesmo assim, eu entendi aqui, antes de eu entrar em uma questão, eu tenho que procurar os que primeiros chegaram. Ou seja, fez vistas grossas. Sim, e depois até a mesma pessoa falou em rede social, numa entrevista também, numa emissora, que era contra, porque sabia que era coisa política, né? E era contra porque Búzios não estava preparada pra atender Maria Joaquina. E hoje, essas mesmas pessoas, quando eu procurei, quando eu chamei pra ir pra Lerge, não é pra Lerge, pra ficar atrás de mim, pra sair na foto, tá? Quero deixar bem claro, é pra fazer o que eu fazia, fala da Maria Joaquina. Eu acho que quando você quer vender uma mercadoria, você vai chegar e vai apresentar ela, você vai vender seu peixe, né? Como diz a história. É isso aí. Só pra sair na foto, né? Então, há os que lutaram, há os que desistiram, se desistiram foi porque não acreditou. Penso dessa forma. Se desistiram, foi porque não acreditou. Eu, no meio de toda loucura, a sua filha me conhece, a Vitória, que na época também participou da luta, e ela falou assim, Verinha, tem certeza? Será que vai acontecer? Eu, vai? Ué, cadê? Você não tem fé, não? Você não é maluca, não? Eu sou doida, minha filha. Eu falava assim pra ela, né? Todo mundo morria de rir. E eu sempre fui assim. E o seu Chico falava assim, Verinha, muita gente na época ficava comigo, Ficava querendo saber de processo, mas na hora do vamos ver, ninguém aparecia. E é verdade. Porque quantas vezes eu me pronunciei, na verdade eu estava sozinha. Sozinha não, Deus estava comigo. E aí eu acho assim, a perseverança, a perseverança, a perseverança, é você insistir naquilo que você acredita. E acreditar que vai conseguir. É, e aí como eu estava falando dos comentários, virou agora uma polêmica que as pessoas estão preocupadas em sair na foto, ou o nome ficar exposto. Eu posso falar que... Marcar o nome na história. É, após eu vou falar um segredo aqui pra você. Me conta, amiga. Quando eu comecei mexendo no negócio do processo da Maria Joaquina, todo mundo lá no centro, o pessoal que me conhece, até nos corredores do meu trabalho, fala assim, lá vem a Miss Maria Joaquina, Verinha da MJ. Porque aonde eu falava, eu respirava Maria Joaquina. Se eu passasse em algum lugar, falasse assim, não, porque eu sou da Rua 22, ah, porque eu sou da Rua Otacito. Eu já parava. Era um troço assim, uma vez até o meu chefe me chamou a atenção e falou assim, Vera, ó, relaxa, esquece Maria Joaquina agora, vamos trabalhar. Eu não, não, esquece, calma, tudo no seu momento. Porque assim, é algo que tomou dentro de mim, tipo assim, eu vou até o fim, seja positivo ou negativo, eu vou até o fim. Eu vou até o fim, nem que eu seja, vá sozinha. Ah, o segredo. O segredo, o segredo, o segredo. O segredo que agora não será mais segredo, eu sempre falava assim, a Maria Joaquina, ela, por tudo que ela já aconteceu, ela merece ter um livro. Eu quero fazer esse livro. Ah, gente. E não se preocupe que todas essas pessoas que não saíram no histórico, no livro, com certeza, vai sair. Sim, aquela de que realmente lutou. Com todo respeito a seu Dezinho, seu Chico, seu... o Jonas do Alto da Rasa, que na época também me procurou, né? Falou que não tinha tempo, mas a gente respeita. Esqueço o nome dele, o Coroinha, que é lá da rua da Vila Verde. Seu Juscelino. Seu Juscelino, ele ajudou muito na baixa assinada. Sim, seu Vanderleão. Todas essas pessoas são merecedoras aqui, eu não tô aqui pra julgar ninguém. Sim, sim. Só que assim, gente, as pessoas teriam que ficar felizes. Poxa, teve alguém que não teve a coragem que eu tive, teve alguém que não teve a força que eu tive, teve alguém que teve a disponibilidade que eu não tive, que teve... que acreditou no que eu não acreditei. Na verdade, não é. Hoje tá existindo uma... questões de vaidades e, pra mim, pouco me importa o que vale, que a Mariana Juquina hoje é Búzios. E a gente vai continuar lutando até o dia do último julgamento. Se tiver de ir pra Brasília, nós vamos pra Brasília. No dia do julgamento, eu falei pro deputado Paulo Ramos, que lá é sala reservada, nem que eu fique lá na porta do TJ, eu quero estar lá, seja positivo ou negativo o resultado. E é assim. Vai ser positivo, se Deus quiser. E é assim. o livro da Mariana Juquina, a verdadeira história da Mariana Juquina. Gente... Por favor, não pegue a minha ideia, hein? Não, não. Não, porque aí vai ficar registrado na TV Búzios, então não vai ter como roubar essa ideia, tá, pessoal? Não tem como. Gostou do segredo? Gente, maravilhoso. Em primeira mão, meu Deus do céu. Então, foi necessário Deus trazer essa nordestina lá de Natal pra armação dos Búzios, pra essa mulher vir fazer história nesse lugar. Na verdade, a minha mãe, né, meus amigos, até meus chefes também falam assim, caraca, você é muito teimosa, cara. Eu sou teimosa, cara. Tem que ser. Eu sou teimosa. Tem que ser. Sou teimosa. Porque se não tiver teimosia, perseverança, você não alcança lugares altos. É, e assim, eu tenho uma amiga minha, que é minha comadre, eu queria até falar o nome dela, que é a Cláudia Carrilho. E... Amo de paixão. Beijo, Claudinha. E eu aprendi muito com ela. E ela sempre falava assim, ela me chamou de Verusca. Verusca, oportunidades, são únicas. Se você não agarrar agora, ela pode nunca mais voltar. E eu sempre guardei isso pra mim. Sempre, sempre. Como diz no nosso Nordeste, cavalo selado só passa uma vez. Agora, uma coisa, Verinha, que não quer calar. Como Maria Joaquina não depende de Búzios? Como Búzios não ajuda a Maria Joaquina? Se todas as consultas, Búzios que fornecia pra Maria Joaquina... Assistência social. Assistência social. Funeral. Gente, pelo amor de Deus. Vamos deixar a hipocrisia de lado. É verdade. Entendeu? Tem que ter realidade. E ainda falaram assim, pergunta assim, Vera, mas você acha que é melhor ficar em Búzios porque Búzios tá do jeito que tá? Eu penso o seguinte, se vai ser melhor, se não vai ser. Eu acho que indo pra Búzios, igual eu falei ontem na entrevista, indo pra Búzios, pelo menos a gente vai saber em que direção a gente tá. A gente vai saber a quem a gente vai cobrar. Agora, você não sabe quem é pai? Fica difícil, né? Sim. Fica difícil. E outra coisa, sabe? A maioria do pessoal lá vota em Búzios. Por que não ficar pra Búzios? Entendeu? As crianças estudam em Búzios. E você sabe que essa situação do povo, a maioria votar em Búzios, isso também causa mais descaso por parte de Cabo Frio, porque jamais um político vai querer entrar dentro da Maria Joaquina pra pedir voto porque sabe que não tem voto suficiente e não é vantagem. Aí é claro que terceiros uns e outros querem que fique pra Cabo Frio porque querem se candidatar. Ah, não vou levantar questões aqui até porque... Ah, não, agora... Búzios é pauta positiva. Não, então, agora a gente já viu nos bastidores aí das redes sociais, se levantarão vários candidatos que seja válido. se tem o propósito de fazer o melhor pela Maria Joaquina, fazer mesmo ou não querer sair na foto, eu acho que é válido, acho que é uma democracia. Que se levantem agora e comecem a trabalhar e fazer alguma coisa. Porque esse é o propósito. Mas até aqui não vi ninguém fazer nada. Mas essa mulher que vocês estão vendo vai pra Lerge, sai pegando assinatura, baixo assinado pro povo ser reconhecido. Aí agora todo mundo quer nome. Todo mundo quer ser visto. Mas minha amiga, nós vamos para um breve comercial e voltamos já já com a Verinha. Pessoal, hoje eu estou vestindo a Ponto Grife. A Ponto Grife, ela confecciona uniformes escolares e também roupas que se adequam ao que você deseja para a sua empresa. Olha, que coisa linda. Faz por encomenda. Eu vou estar aqui deixando o número do telefone pra você entrar em contato. Fica no município de Armação dos Rúzios, na Praia Rasa, em frente à Praça da Rasa. Não esqueça, Ponto Grife. Tem roupa pra chefe de cozinha, uniforme escolar. Gente, tudo que você imagina, a Ponto Grife, ela faz pra você com aquela qualidade. Eu vou estar deixando o telefone pra vocês e vocês vão estar entrando em contato e encomendando a sua roupa. Não esqueça, Ponto Grife. Então, pessoal, estamos de volta aí pra esse bate-papo que está pra lá de bom. Bela, em que pé está o processo depois que você esteve aqui com aquelas assinaturas? Como é que está o andamento de tudo? Então, naquela... Quando eu estive aqui, ano passado, né? A gente acaba se perdendo. Ano passado. A gente estava colhendo aquelas assinaturas. O nosso propósito era conseguir 4.023 assinaturas, se eu não me engano. Essas assinaturas a gente levaria em nome da associação pra entrar como terceira pessoa no processo como os Amigo Cury, né? Que é uma inspeção no... No coisa do jurídico. No setor jurídico. E aí, eu recolhi... Eu queria até frisar uma coisa que eu não farei ontem na entrevista. Eu me aborreci muito com essa baixa assinado. A gente colocou duas tendas por dois dias seguidos no Alto da Raza e na Praça Nova. Sim. Teve pessoas que se ofereceram pra pegar um pouco dessas assinaturas. Teve vereadores que pegou. E eu me aborreci porque teve alguns vereadores que sumiu. Com essas folhas, não me devolveram. E assim, eu perdi de pegar assinatura com outras pessoas porque essas, mais ou menos, umas 20 folhas ficou presa e até hoje não me deu solução, não me deu satisfação. Eu achei chato, entendeu? Eu acho assim... Se não conseguia as assinaturas, então eu falo assim, ah, Vera, não deu, não consegui. Então fica aí como outras pessoas também fez, né? E aí eu não quero nem citar o nome porque fica chato. Sim. Né? É... Não vale nem a pena, né, amiga? Pois é. E aí o que acontece? Essas assinaturas, a gente conseguiu três mil e pouco. Não sei se eu falei dois mil e pouco. Não lembro bem. Tá lá. Porque até ficou... Não ficou em ordem porque ficou esses picados das outras pessoas. Sim. E as folhas teriam que ser enumeradas. A gente foi até o advogado que estava nos auxiliando e ele falou o seguinte, Vera, é melhor que a gente entre com a representação em nome da população e associação depois que esse processo for julgado. Porque será como se estivesse jogando cartucho fora. A gente vai entrar agora, né, se a gente entrar agora no meio do caminho sem estar julgado, a gente vai entrar em propósito de quê? Então a gente tem que entrar no final depois de ser julgado para a gente questionar o porquê da decisão. Sim. Né? Então, se for legal, se passar, beleza, a gente não vai precisar, mas está aqui, está guardado, caso entraria, né? E assim, hoje o processo, o processo tramitou desde o... Porque assim, o sistema, não sei se você já entrou no sistema do TJ, na verdade, eles fazem as movimentações, só que a data nunca condiz com a data que joga no sistema, né? Então a data que foi, que deu a decisão dessa liminar foi dia 11 de fevereiro desse ano, porém só estava disponível no sistema dia 21, né? E aí, assim, todo dia eu entro no site do TJ, todo dia, eu decorei. Fala assim, Vera, fala o número do processo, fala aí, pergunta aí. Vera, fala o número do processo, 00-10-834-33-2018-000. Uau! Uau! Eu já sei de qual é salteada. Então, tipo assim, eu entro todos os dias. E aí, quando saiu essa publicação, foi no dia 21 do 3, quando lançaram o sistema. Eu vi, abri, mas não prestei bem atenção, porque na verdade, eu até expliquei na minha última live que eu estava fazendo alguns exames e assim, são preparativos que é horrível, você fica dois dias de jejum, é horrível. Então, eu não estava com cabeça e aí, foi quando saiu uma live de uma vereadora e aí, eu fui me atentar a tal e na segunda, eu expliquei porque eu sempre fiz isso. Qualquer movimentação, eu ia na página da Maria Jotinha, vocês podem ir até lá, curtir, a nova linha divisória busca o frio, toda postagem que eu achava que era interessante, o povo deveria saber, eu publicava lá, tirava foto da documentação e tal. E aí, o que aconteceu? Esse processo, a gente tinha perdido o efeito da lei porque Marquinhos Mendes, na época, Cris Barreto, entrou com uma ação com a liminar, exigindo essa liminar para que as pessoas tivessem o direito de votar nas eleições e suplementar municipal, quem não lembra, que foi quando Marquinhos foi afastado do cargo de prefeito. E aí, o desembargador José Lavranha, ele acatou o pedido, achou válido, acatou e deu essa liminar. Porém, o TRE, que organiza toda essa logística das eleições, isso foi no dia, foi numa sexta-feira quando saiu essa decisão e logo depois o TRE também deu uma nota dizendo que infelizmente o TRE não teria tempo hábil para montar toda a estrutura no colégio justiniano para que as pessoas pudessem votar. E aí, com essa decisão, o colégio eleitoral justiniano voltava a pertencer à zona eleitoral de Cabo Frio. Quer dizer, aquelas pessoas que votavam lá, que passaram a ser votos de bus, que passou tudo novamente para Cabo Frio. E aí, se passou, teve uma movimentação, o doutor Adriano logo que ganhou entrou com a ação no Ministério Público e no TJ, na Justiça, alegando que se importava com a Maria Joaquina, que cuidava da Maria Joaquina, que Bújo não cuidava da Maria Joaquina, assim, tipo assim, quando eu li que eu postei até na página, tipo assim, surreal. Que não procede. Dá até assim, vontade de vomitar quando você começa a ler, tipo assim, pô, onde? Onde que Cabo Frio cuida de Maria Joaquina? Nunca. E aí, foi tendo as tramitações e teve essa última que o desembargador, ele analisando o processo, porque o processo tem que andar. Ele analisando o processo, ele viu que não cabia mais sustentar essa liminar, porque o intuito da liminar era para as eleições e já passou. Então, ele tirou, fez que perdesse o efeito dessa liminar. Então, a partir do momento que essa liminar ela extinta, ela perde seu direito, que seja, sua validade, pede os efeitos, Maria Joaquina, a lei volta a valer. Então, foi aí que a Maria Joaquina voltou para Abusos, né? E aí, o processo não foi julgado, o processo nunca foi julgado, né? Como eu já tinha falado antes, o processo nunca foi julgado. Ele está sendo tramitado, mas nunca foi julgado. Vai ser julgado o mérito dele, que é pertencer a Abusos. e a gente está acompanhando, a gente, com certeza, Cabo Frio, vai entrar com a ação, como eu já tinha falado, caberá o desembargador acatar ou não, ou também se ele entender, né? Porque tem urgência, né? É um assunto de urgência, né? São vidas, são os seres humanos. talvez, talvez, né? Ele coloque logo para ser julgado. Sendo julgado, vai decidir se vai ficar com o burro, se vai ficar com o Cabo Frio. É isso aí. Mas, Deus, Deus, Ele sabe de tudo, o que é melhor. E não há vitória sem luta. o importante é terminar a luta sem pessoas, sem lutadores, sem lutadores, que vá para a guerra, que vá para a batalha, que se dispõe a lutar, né? Então, isso você faz, alguns já estão do seu lado, isso é importante. Se precisar, ir à Brasília, como você falou, vai sim, porque tem que ir, né? Se começou, vai até o final. Então, assim, eu quero agradecer o carinho de você estar aqui. Ah, eu que agradeço. E dizer que o importante é isso, é perseverar. É acreditar. Né? Porque, se tem alguém que acredita na Maria Joaquina, essa mulher se chama Vera Meire. como a gente é nordestina, né? Tem um ditado que diz, é... Água mole, pedra dura, tanto bate, até que fura. A minha é assim, água mole, pedra dura, tanto bate, até que a gente quebra a pedra. É isso aí. Muito obrigada, Ruth. Eu quero a oportunidade de falar da Maria Joaquina para mim, é um prazer, é uma honra e eu quero que as pessoas entendam que eu não estou aqui por mim, eu estou aqui como uma representante de cada morador, representante da minha mãe, representante do meu pai, das minhas irmãs que moram lá, é... dos meus amigos, até mesmo dos que acham que são meus inimigos. É... Porque, gente, sinceramente, aquilo que a gente fala, inimigo, sabe, vai viver as nossas guerras, vai viver as nossas lutas, as nossas batalhas, entendeu? Porque, sinceramente, inimigo, o povo, o povo cria umas ilusões e umas coisas tão desnecessárias que eu prefiro até nem... eu acho que... É pequeno. É pequeno. É perda de tempo... O amor... Você lutar, você ser guerrida, isso constrange aí... A luz... A... Isso incomoda. Então, isso faz as pessoas sentirem inveja, sentirem raiva, criarem um ódio desnecessário, porque vê você fazer o que ela queria fazer e não consegue. o que ela não se disponibiliza. Então, e até... E até digo assim pra você que no meio todo dessa caminhada, por muitas... Muitas das vezes, né, como qualquer caminhada na nossa vida, existem as dificuldades. Em vários momentos, eu... Eu falei, pô, o que eu tô ganhando com isso? Ah, eu vou deixar isso pra lá, porque quem... Quem deveria fazer não fez, que foi... Acaba o frio, quem deveria lutar, acaba se perdendo. Então, tipo assim... Só que aí, em aquela voz, falava assim, ainda não acabou. Deus sempre vai levantar um destemido pra lutar. Eu só falava assim, eu não sei por que eu tô aqui, mas eu sei que eu vou até o fim. É isso aí. Obrigada, minha amiga. Obrigada a você. Eu creio, eu creio, que o resultado é vitória. Amém. Estarei na luta. Vem comigo. Conta comigo. Música Música